Vou pôr em um trato na ceba aí, uma bagaceira que tá. Aqui umas mandioca na mão, banana, a câmera tá aqui ó. Beleza? Vou subir ali agora, a xoxa tá ali ó. Vou entrar na xoxa, porque tem cutia rodeando já, vai chegar cutia. Dá like aí. Quero mandar um abraço pra todos os inscritos do canal aí. Beleza? Tamo junto. Carca like aqui no canal. Beleza? Um abraço a todos. A ceba tá ali. Puxar o som. Puxar o som. Puxar o som. Puxar o som. Tá ali a ceba. Puxar o som. Beleza. Puxar o som. Aí galera. Amigo do canal. Passando aqui pra retirar a câmera. E olha a bagaceira que a cadelada Tá fazendo na ceva, rapaz Deixa eu acabar de comer essa banana aqui Não vou pôr mais banana, põe a mandioca e milho só Tão levando a eito aí Tão bagaçando, bagaçando, bagaçando Dá um tchau aí meu garotão Tô aí o meu filhão aqui, ó Já desde novinho na lida Pra pegar a toada do pai Beleza? Isso aí, um abraço a todos os canais Olha lá a xoxinha lá em cima E estão comendo Os cachorros estão bagaçando a ceva Juntamente com as cutias As cutias já pastaram ali o milho Tinha bastante milho nascido aqui por causa da chuva Mas já estão pastando e comendo Tem bastante milho no chão ainda Vou deixar eles comer primeiro esse milho aí Pra depois colocar o tubo Colocar o tubo e aí Beleza? Um abraço a todos Vou ficando por aqui E aí E aí E aí E aí